É duro, porque tipo, quando tava ali num 5x1, num 4x1, coisa assim, pô, a gente tava comentando e aí tem o pessoal falou, pô, mas tá no começo do segundo mapa e vocês já tão falando que a FURIA perdeu, mas é o jeito do jogo aqui, velho, o jeito que a Cloud9 tá jogando, não é nem sobre a FURIA, velho, o jeito que a Cloud9 tá jogando, mano. Esse jogo dá até pra FURIA virar, sabe como? Como? Alguém finge um infarto. Não, cara. Ué, deixa umas duas horas esse jogo esfriar, enquanto quem não fingiu um infarto vai trocando uma ideia e aí daqui duas horas e meia a gente volta pra essa partida, não pode ser, Apocão? Não, pior que tem isso, cara, eu vou falar, mas é isso, velho, essa matchup nesse momento tá foda, velho. Não é, não é. Tá foda, velho. Não tem, pô, isso aí no esporte profissional existe, né, o filme lá das irmãs Williams, não teve uma tenista que tava perdendo lá pra uma das irmãs Williams e deu caganeira nela, Apocão? Cara, é, 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 precisa de algum jeito parar, velho, precisa de algum jeito parar aqui nesse momento, tipo, se esse jogo continuar rolando agora, não vai dar, velho. Tá foda, velho, tá foda, velho, tá foda, velho, tá foda.